Assim disse o poeta, na sua nostálgica saudade, da querida terra natal. Amargura pela dor de uma saudade, fui ver de novo o recanto onde nasci, onde passei minha bela mocidade, voltei chorando com a tristeza que eu senti, vi as campinas que eu brincava com o maninho, vi a palmeira que o meu velho pai plantou, chorei demais com saudade do velhinho que Deus do céu, há muitos anos já levou. E onde estão meus estimados companheiros, se foram tantos janeiros, desde que deixei meus pais? Adeus, lagou a poço verde da esperança, meu tempinho de criança. Descanso em paz, poeta, na querida Coromandel, nas Minas Gerais. Meu pé de cérebro, esfolhado já sem vida, sinal amargo, deu uma rosa e a esperança. O monjolinho, quer ouvir suas batidas, ao embalar a minha alma de criança. Mansos pregados, que brotavam lá na serra, saudosa ponte, que alegrava o meu viver. Adeus, paisagem, céu azul da minha terra, rincão querido, hei de amar-te até morrer. E onde estão meus estimados companheiros, se foram tantos janeiros, desde que deixei meus pais? Adeus, lagou a poço verde da esperança, meu tempinho de criança, que não volta nunca mais. Amigo, tem gente que porque tem dinheiro, pensa que comprou o mundo, compra não amigo, ouça essa história. Com o meu dinheiro, eu comprei de tudo, no jogo da vida, eu nunca perdi. Mas o coração da mulher querida, parece mentira, mas não consegui. Ela desprezou a minha riqueza, com toda franqueza, me disse também. Que gosta de outro, com toda pobreza, e do meu dinheiro, não quer reconviver. Nas demandas que tive na vida, o dinheiro me fez vencedor, mas agora perdi a partida. O meu ouro não teve valor, meu rival é o pobre coitado, não devia ser o ganhador. No entanto, é o felizardo, eu fui derrotado no jogo do amor. Compreendi que nem tudo é dinheiro, e nem tudo se pode comprar. O amor, quando é verdadeiro, é de graça pra quem sabe amar. É isso aí, amigo, é aqui comigo que eu quero ver. Sei que sou preso, preso em liberdade. Confesso não sou covarde, sempre fiz meu papel de homem. Não matei e nem roubei, só sei que estou condenado. Eu pretendo ter julgado pelo tribunal do amor. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, que vivo sofrendo. Sou eu, sou eu, que vivo sofrendo. Sou eu, sou eu, que vivo sofrendo. Que despeito estou quase morrendo Por eu ser um condenado do amor Amigo, eu ainda continuo apaixonado como sempre É o martir e o gostar de alguém que vive nos braços de outro Este alguém já foi meu amor Ao repassar que me acariciava Quando estava ao meu lado Os meus olhos choram de dor Tu és para mim A minha mulher amada E eu, para ti Sou um homem que tu desprezas Peço desculpa se tu me ouvires cantando Que eu te amo Pois meu vício és tu, meu amor Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Mas o amor está indo água abaixo Se deixar virar relaxa Temporal apaga o fogo Porque você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor O seu carinho não me vai dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaço é você Você se esqueceu Que dentro desta casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomodo Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Amigo Amigo Eu ainda continuo apaixonado como sempre É um martírio gostar É um martírio gostar De alguém que vive Nos braços de outro Este alguém já foi meu amor Ao repensar Que me acaricia mais quando Estava ao meu lado Estava ao meu lado Os meus olhos choram de dor Sou um homem que tu dispensas Peço desculpa Peço desculpa Se tu me ouvires cantando Que eu te amo Pois meu vício és tu, meu amor Eu queria ter você No meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo Que ficou depois Do nosso amor Eu preciso da verdade Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida, não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida, não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Quando eu te encontrar Não deixo a volta Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Acordar, sentir que não estou sozinho Eu preciso da verdade Eu preciso da verdade pra viver a vida Eu preciso da verdade pra viver a vida Eu preciso da vida Eu preciso da verdade Quase louca Libertar não fecha a boca Quando o sol amanhecer Fecha esta vontade Dividida Quero estar na tua Já se vai Mais de uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós Tudo se tornou um caso sério E por fim foi terminar em adultério E muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Que resta uma saudade sem igual Uma assa de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Tudo ainda está no meu lençol Mais uma vez eu estou aqui Sozinho diante do espelho sem nem entender Me pergunte e não acho resposta Mas meu rosto marcado me mostra Mais um fim de semana sem você Mais uma vez eu estou aqui Perdido entre quatro paredes com a solidão O meu corpo querendo seu corpo O meu desejo louco por prazer Mais um fim de semana sem você O que é que eu faço sem você? Pois tudo que eu gosto e que quero é ficar do seu lado Sozinho meu fim de semana é triste, é parado Não dá pra viver O que é que eu faço sem você? Com quem eu divido meus beijos e o chope gelado? Com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado? Se eu estou mais um fim de semana sem você Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder? Você não entendeu? Eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta São musa no fogo Em parte combinamos sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que saca de tudo, bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo Menos de nos beijar agora Um desejo escondido nos olhos Uma vontade de se amar Um sentimento profundo Tão difícil de explicar Um medo estampado no rosto Uma incerteza no olhar E uma vontade tão louca de se entregar Será que você quer E vai me dizer sim Será que você é Quem eu sonhei pra mim Quero te amar assim Quero te dar prazer Quero você pra mim Porque sou de você Não quero nem pensar Pensar em ti Perder És verdade de mim Sou parte de você Sou parte de você Essa chuva que cai Cristalina Como o pranto do céu São meus olhos que imploram Menina Volta logo pelo amor de Deus Falta tudo Sem você Minha vida Tô perdido na solidão Labirinto de amor sem saída Prisioneiro de amor sem saída Prisioneiro do teu coração Como fugir Se eu sinto o teu abraço Ainda agarrado em mim Meu pranto apagou Teus passos Não sei por onde Como fugir Como fugir Como fugir Tô preso nesta saudade Que você deixou Preciso da liberdade Pra encontrar o amor Que você levou Que você levou Volta logo pelo amor Que você levou Vem levar o que restou de mim Vem me dar o amor Que nunca deu Você pra mim Você pra mim Volta logo pelo amor De Deus Vem levar o que restou de mim Vem me dar o amor E nunca deu Você pra mim Você pra mim Você pra mim Vem me dar o amor Vem me dar o amor Vem me dar o amor